Música Boa noite, bem-vindo a grande reportagem Relativismo cultural é olhar a cultura diferente, se colocar no lugar destas pessoas Não julgar, não criticar, não selecionar uma cultura superior ou inferiorizar Entender todas as culturas segundo o ambiente em que estão É o oposto do etnocentrismo Boa noite, bem-vindo a grande reportagem Não existe cultura superior à outra Todos agimos em função do nosso sistema de valores Na grande reportagem de hoje, vamos perceber como é que os diferentes pontos do país Lidam com as suas culturas e as dos outros São várias E sempre constrangimentos vão aparecer contra as culturas Não é? Eu, a minha cultura Sou proibida de pôr calções Eu quando saio do meu distrito, venho aqui na cidade Tive esse embate E eu me sentia mal ao ver alguém de calções Uma menina de calção, uma menina de roupa curta Isto aí criou-me Quando cheguei, porque eu cresci Que uma mulher tem que se vestir até aos joelhos No máximo Mas aqui na cidade eu fui encontrar calções bem curtas Agora já nem quero dizer, estou a dizer Fui encontrar no passado Porque agora até que volta na moda O que a gente vê é pior Então, com a cultura com que eu cresci Pela qual eu cresci, queria dizer Esse houve um embate Não é? Para além da convivência Também eu cresci Que as mulheres só podem conviver com mulheres iguais Enquanto os homens também estão lá Apesar dos homens ainda perseguiam para ver as nossas brincadeiras Mas isso era expressamente proibido Mas quando aqui na cidade a coisa é diferente Então primeiro o embate Apesar de ser muito necessário Porque na sociedade existe Na espécie humana só tem homem e mulher E é preciso que a gente se convive Eu vou falar de mim O aspecto que eu tive Eu saí do distrito Vim para aqui na beira Quanto criança Comecei a estudar Cresci Aliás, eu nasci aqui Mas fui, voltei E cresci E eu fui Uma menina Eu era menina muito bonita Era jogadora Dandebol Fui boa jogadora Dandebol Representei esse país Dandebol Então O meu namorado Também Era um professor Mas ele é nativo De Chibabava Desculpa, mas tenho que dizer Era nativo de Chibabava Apesar de ser professor Eu já era também professora Não é? E eu como cresci aqui na cidade Cresci como atleta Está a imaginar Quem cresce na cidade? Depois daquele embate que eu tive Fui Fui empoderada Não é? Conheci Já imagina Quanta gente Que eu conheci E quando eu passeava Como namorado Era Rosa por aqui Rosalita por aqui E ele dizia Até alguém chegava A bater o ombro Oi, Rosalita E ele dizia Mulher de alguém Um homem não pode Bater o ombro Mulher de alguém Isso não se pode fazer E aí nós era Para mim era normal Porque eu jogava Eu Era uma brincadeira Acho que tinha Então eu tive Esse tipo de Situação embaraçoso Cultural Porque ele cresceu assim Que uma mulher É propriedade privada E que ninguém Outra pessoa Tendo olhar Mesmo questões de conversa De uma recordação De infância Para ele isso Era Então Em termos de Constrangimento amoroso Culturais É mais ou menos isso Eu menina da cidade Ele Vindo de lá Com onde cresceu Com a cultura De que não pode Que é mais ou menos Isso que eu tive Relativismo cultural É o termo científico Utilizado Quando tomamos A atitude De olhar Para uma cultura Ou um elemento cultural De forma a compreender Que os indivíduos São condicionados A terem um modo De vida específico E particular De acordo com o processo De apropriação Das culturas Em África Principalmente Em Moçambique As culturas divergem Entre elas Desde as línguas Vestes Gastronomia Música Dança Arte Hábitos E costumes São várias E sempre Constrangimentos Vão aparecer Contra as culturas Não é? Eu A minha cultura Sou proibida De pôr calções Eu quando saio Do meu distrito Venho aqui na cidade Tive esse embate E eu me sentia mal Ao ver alguém De calções Uma menina De calção Uma menina De roupa curta Isto aí Criou-me Quando cheguei Porque eu cresci Que uma mulher Tem que se vestir Até os joelhos No máximo Mas aqui na cidade Eu fui encontrar Calções Bem curtas Agora já nem quero dizer Estou a dizer Fui encontrar No passado Porque agora Até que volta Na moda O que a gente vê É pior Então Com a cultura Com que eu cresci Pela qual eu cresci Queria dizer Esse houve um embate Não é? Para além de que Da convivência Também Eu cresci Que as mulheres Só podem Conviver Com mulheres iguais Enquanto os homens Também Estão lá Apesar dos homens Ainda Perseguiam Para ver As nossas brincadeiras Mas isso era Expressamente prevido Mas quando Aqui na cidade A coisa é diferente Então primeiro O embate Apesar de ser Muito necessário Porque na sociedade Existe Na espécie humana Só tem homem E mulher E é preciso Que a agência Convive Na presente Reportagem Trazemos realidade Sobre o relativismo Cultural Com enfoque A diversidade Religiosa Que emana No nosso país Assim A religião É um conjunto De símbolos Rituais Que possuem Significados Amparados Pela crença De um grupo De fiéis Que se identificam Com a organização Religiosa É um dos traços Culturais De um novo povo E talvez Dos mais polêmicos Do mundo Neste modo de pensar Relativista Todos os costumes Hábitos Formas de vestir Comer Rezar São aceitáveis Assim O relativismo Tem por objetivo Crucial Estabelecer Uma ponte Para a tolerância Entre as diferentes Culturas O relativismo Cultural No meu entender Ele tem uma grande importância Porque de alguma forma Cria Uma espécie De balanceamento Entre Digamos Um extremismo De posições Como é o caso Do ente É etnocentrismo Não é? Ele vem Falo Do relativismo Cultural Ele vem De facto Criar aqui Uma espécie Ou um convite De que Olha É preciso Respeitar as coisas No seu próprio contexto Na maneira Em que as coisas De forma individual Ou coletivamente Ou de forma comunitária São respeitados De determinados valores Não é? E nunca aparecer A julgá-los Nunca aparecer A dizer Que esta maneira Como você faz Como você pensa Como você vive É de facto Anormal É de facto Antiética É de facto Antigênica Tudo o que possa dizer Não é? Que não se possa reparar Assim os aspectos Deve-se reparar De facto Se calhar A etnologia O porquê Que uma determinada Comunidade Adotou Aquele estágio De vida Adotou Aqueles princípios Culturais Não é? É O relativismo Nos convida De facto A fazer uma profunda Reflexão Com relação a isso E a considerar isso Do ponto de vista De conceito Não é? Olha É preciso respeitar isso Na nossa sociedade Atual O etnocentrismo Cultural Tem se notado Mais em relação Ao relativismo Para o psicólogo Achimo Chagani Esta desvalorização Das culturas Nacionais Em detrimento Das europeias Ou mesmo Das do norte Do país Em relação Às do sul Pelo que se deve Cultivar A inteligência Cultural Há pouco Estávamos a comemorar O 4 de outubro Que é o da paz É verdade Que é um outro Nível de relacionamento Mais político Mais não sei quantos Mas exatamente A mesma coisa Isso por quê? Por causa Das atitudes O problema Das atitudes Dependendo Da forma Como eu Construir As minhas Atitudes Posso Eventualmente Desenvolver De mais Comportamentos Que Podem Afastar-me Ou afastar A outra pessoa Nessas relações Que nós estabelecemos E a atitude Tem uma componente Fundamental A primeira É a componente Cognitiva O quanto Eu conheço Da outra cultura E o quanto Com o conhecimento Que eu tenho Posso usar Exatamente Para estabelecer Relação Com a outra cultura Uma coisa Fazer conhecer A outra cultura Outra coisa Que são as tais Componentes Do relativismo A componente Cognitiva A componente Metacognitiva Que é Tenho conhecimento Mas o quanto Eu uso Esse meu conhecimento Para eu Estabelecer As relações Com a outra pessoa E tem a outra Componente Que é o comportamental Que são as ações Que se manifestam Querem em sentimentos Em emoções Mas também Em A forma como Eu Lido Com as outras pessoas Isso nos revela Uma outra Componente Muito importante Que nós temos Que desenvolver Nas pessoas É a chamada Inteligência cultural Que devia ser Ensinada Nem todos nós Temos essa tal Inteligência cultural A inteligência cultural Nos dá As competências E as habilidades Necessárias Para Saber Adaptar-me E Interagir Com qualquer cultura Desde que ela Seja diferente Da minha É isso que Falta Para algumas pessoas Diferente do Etnocentrismo Onde apenas A religião De cada um É a única verdade Quando olhamos Para a tolerância Das culturas Percebe-se Que cada uma Das religiões Completa Toda a existência Do mundo Diferentes áreas Do saber Explicam Os vários Ángulos De entendimento Sobre o relativismo Cultural Em Moçambique Baseado Na religião Cristianismo É Uma É um estilo De vida Baseado Baseado Numa Fé Ou crença Em Deus Como Criador De todas as coisas E Jesus Cristo Como O enviado De Deus Para trazer o homem Para perto de si Ok É por isso É cristianismo Vem de Cristo Então É O estilo De vida Que Cristo Ensinou E ele mesmo É a base O fundamento Desse estilo De vida Isso é O cristianismo Uma relação Entre o homem E Deus Através De Jesus Cristo Pela sua Morte Na cruz Para Reconsejar O homem Com Deus Em Moçambique Assim como Em grande parte Da África O obscurantismo O curandeirismo Fazem parte De uma das primeiras Religiões Se percebemos A religião Como um conjunto De símbolos Rituais Aprovados Por um determinado Grupo A aprovação E consulta Dos espíritos Para qualquer Decisão A tomar O lobolo As missas As visitas Às campas A administração Do remédio Da lua A atribuição De nomes Tipicamente Africanos Ou dos seus Avós E bisavós O kuchinga Entre outras Práticas Que estão a ser Deixadas De lado Cada dia Que passa Em detrimento De outras Culturas De certo modo Impostas Pela colonização E globalização Sendo este Um dos fenômenos Do etnocentrismo Cultural Em Moçambique Já o relativismo Cultural É resultante Do etnocentrismo Que surge Com o objetivo De reverter Este mal Só o fato Em que vivemos Praticamente E eu estou a falar Aqui se calhar Mais dos benefícios Do relativismo Cultural Porque se formos Agora Acreditar Mesmo Todo o esforço Que foi feito Na luta De pressão nacional Para acreditar Que você Como Machope Por exemplo Os seus hábitos Culturais Não são Não devem ser vistos Como de Machope São hábitos Culturais Moçambicanos Não é Eu como Maconde Por exemplo A tatuagem Que eu faço Portanto Não devem ser Atacadas Tem que ser vista Como o estar E ser dos Macondes Esta podemos dizer Que é uma força Muito importante Do relativismo Cultural Desta filosofia Quer dizer Que traz Mais ou menos Uma perceção De que nós Somos iguais Apesar da nossa forma De comer De dormir De fazer as coisas Mas como pessoas Somos iguais E isto também Diminuiu muito Um conjunto De conflitos Numa altura Em que Digamos Diria como que A mobilidade Nacional O conceito De que eu posso Viver A moçambicanidade Mesmo em si Que eu posso Estar em qualquer Canto do país Não é Foi de facto Beneficiada Porque as pessoas Começaram a perceber Que olha Eu não devo ser julgado Para a minha cultura Para a minha língua Para aquilo que eu sou Não é Mas eu sou Desta terra toda E a partir De uma nação Como a moçambicana Nós também partimos Para o cidadão do mundo Não é Em que eu devo Assessorada já Pelas cartas universais Não é De que eu posso Estar em qualquer campo Sou uma pessoa Igual aos outros Porque nós Já éramos visto Que somos macacos Somos aqueles Não sei o que E tudo mais Por causa do peso Do conservadorismo Etnocentrismo Digamos que nós Vivemos com a Europa Com o que Quer dizer Nós não éramos Indivíduos como eles Não é Então De alguma forma Também tivemos A raça A condenação racial Por exemplo Nós somos Brancos Somos magísticos Essas coisas todas Que deram guerras Que deram guerras Que fizeram parecer Muita gente Nesse aspecto Eu acho Não estou aqui O que surgiu primeiro Do ponto de vista De debate filosófico Antropológico Se o etnocentrismo Mas eu creio mesmo Que o etnocentrismo Que surgiu primeiro Depois veio esta Relativização cultural O relativismo cultural O que significa Que era uma reação Já Do que acontecia Não é Como forma De querer resolver Atacar O etnocentrismo Que nos criava Muita desgraça Do ponto de vista De coabitação De convivência Alguém Terá de facto O visto Que era importante Que nós valorizemos Os hábitos culturais De cada povo De cada grupo Não é E considerar Na base De que todos somos humanos E haverá uma importância Porque que adotaram Fazer a vida Que eles adotaram Até porque mesmo Os ambientes Nos quais vivemos Ambiente paisagístico Em que nós vivemos Desde o início do mundo Não foram iguais Não foram iguais Porém terá salvais Mas não é iguais A nossa equipa De reportagem Conversou com alguns Cidadãos De diferentes culturas E etnia Que nos falaram Das diferentes práticas Das suas culturas É muito importante Respeitar outras culturas Porque também Faz parte De uma comunidade São comunidades diferentes São pessoas diferentes Hábitos diferentes Então Eu não sei muito De outras culturas Mas sei que Tem que ser respeitado Isso acontece muito cá Sendo que Eu não sei As pessoas têm Aquele hábito De tentar levar As pessoas para baixo E não elevar A cultura Não Como se diz A apoiar Então Isso faz com que Tenha pouco desempenho Quando se trata De cultura Música Arte Qualquer coisa Que tenha a ver com isso A minha cultura Eu ando com muitos Tipos de pessoas Diferentes pessoas Diferentes comunidades Diferentes tipos de pessoas Então Vestem Quase tudo Capulana Vestidos Calças Tudo isso Eu sou machangano Eu gosto da comida Massamucana Gosto da Gosto muita coisa Que tem a ver com a cultura Cultura de ser machangano Concerto de comida Certo Temos aqui a Matapa Temos a Carreira do Amendoim Carreira do Amendoim É o meu favorito Temos aqui a mais Uau Tem tantos nomes Que não estão Agora parece Estou aqui a andar Então Não me vejo na mente Eu sou machangano Nós Vestimos Simples mesmo Nós como Esses Como para explicar Nós andamos a imitar Pessoas de fora Sei lá o que Você foi Se for a ver Um que Esses cantores Eles põem Que coisa de estraga Sei lá Fazer vídeo Também imitaram O que eles usam Para fazer vídeo Vem nós fazer Doçador para a cultura Que é a capulana Cultura Bussabicana África Como dizem É importante Porque Sítio Sítio tem Só as culturas Não podemos Condenar E falar mal Porque já Ele veste esse mal Não A cultura É da cultura De Mas exemplo Estava lá De gênero Já tem só cultura É uma É a Nigéria Que vem na mente Tem outros sítios Também Não posso Cadaverar Mas cada Sítio tem só cultura Não podemos Criticar Também Tava de balasguinha Boa De ceg Não pode Faltar Tem muitas Coisas Posso Numerar São várias Coisas Então Esses são Os pratos Que todo mundo Gosta Eu gosto Desses pratos Não posso Ter todo mundo Mas São os pratos Que nós temos Aqui em Moçambique Uma boa Feijoada Estou a fugir Mas Sabe que eles Norte Poucos Sabem da tecnologia Então Para ver como é Aqui da sua cultura Tal Então Temos esse defeito Nós de cá De Maputo Que eles valorizam As pessoas De Gaza Norte Sei lá Companhia Então Isso é desumano Isso é fé Todos nós Somos mesmo Somos de Moçambique Mas eles têm Partidos Que Maputo Condem Aqui de fora Minha cultura Normalmente Sou Manhambana Sou moçambicano Ainda sou Manhambana E Cresci a saber Que as minhas culturas Que são Na minha vila Na minha zona Tem algum tipo De culturas Que são Danças tradicionais Comidas especiais Quando digo comida especial Estou a falar Especiais de Nhanbano Estamos a falar De uma tapa Quando se tocoma E A dança Do Zor Isso sempre é importante Independentemente Seja moçambicano Ou seja Isso é sempre importante Geralmente Em Moçambique Há sempre Vamos lá dizer Não sei como explicar Mas Sempre há pessoas Que sempre dizem Há pessoa do norte Pessoa do sul Há sempre Digamos Um bocado de Como que posso explicar É Como é que posso explicar Aquilo não é Racismo Não é Cicinofobia Como é que posso explicar É um bocado de Haver Divisão Então isso por vezes Não é tão positivo Qual é a importância De respeitar outras culturas Falando em respeitar Em todas as situações É necessário Haver um certo respeito Então é respeitando Que demonstramos Que nós Temos amor Pela pessoa Temos carinho Então Como é que olhas Para outras culturas Pode até ser estranha Para mim Mas É importante Sempre ter uma cultura Posso comer Uma coisa Amanduí Uma tapa De coisa Batata Folha doce Folha de abóbora Coffee Salada Cenoura Batata doce Legume Tem a ver Muitas coisas Para comer É a música Da terra Como chegamos daqui Estamos com a música De aqui De macho Afroca De sol Está a ver Mas acho que é importante Respeitar a cultura Do outro Sim Por quê Porque Nós precisamos de lá Para vir Não veio para fazer Fazer o quê É para ficar Com uma pessoa Se esse homem Aqui não tem família Tem a ver Tem que formar Família daqui Ficar com ele Para explicar O caminho Que vai fazer o quê Vai seguir Se você mais quiser Despenado Não vai apanhar emprego E também Não vai ficar com a pessoa Daquele dia Você vai ficar na doente Na estrada Vamos só poder seguir Apanhar Esse gajo aqui Passou daquele dia Se não sabe complementar Você pode deixar você Ir para ir embora Você vai ficar a sofrer Todas as culturas Têm seus valores Hábitos E costumes Sendo assim Preponderante A necessidade De se respeitar Cada uma delas Independentemente De como ela é Bom Numa situação Como a nossa Moçambique É considerado Um mosaico Etnocultural E Há aqui Grupos étnicos Diferentes Durante muito tempo Durante a colonização Por exemplo A estratégia Que se adotou Como sempre se dizia Dividir para Governar Ou para reinar Havia Posicionamentos Diferentes Cada um Olhava para a sua etnia Para a sua tribo Como algo Mais importante O relativismo Veio superar um pouco O peso Do etnocentrismo Em que A característica Principal É a superioridade Em termos de civilizações Onde se colocavam Hierarquias De civilizações Ou de culturas Enquanto o relativismo Até o próprio nome Diz Nem tudo é absoluto Portanto Também não existe Uma cultura Superior a outra E ao analisarmos Uma cultura Temos que analisar Dentro dos critérios Dessa mesma cultura Eu não posso trazer A minha Avaliação Ou a minha Realidade Para perceber Ou analisar A outra cultura E se isso Nós Tivéssemos Iniciado A educação Desde até a idade Aliás As crianças Até são um pouco Mais Surpreendentes Você coloca Uma criança No meio De outras crianças Mesmo não Falando a mesma Língua Uma hora depois Você encontra Aquelas crianças A conversar De que estão a falar Como estão a falar Não se sabe As crianças Olham para Outras Como criança E aceitam Qualquer criança Divertem Conversam E brincam Mas à medida Que vai crescendo A criança E talvez até Por influência Dos próprios pais Começam a meter Ideias Preconcebidas Olhando para Uma ou para Outra pessoa De acordo Com a sua cultura E achar que Bom, aquela pessoa Não é merecedora Do espaço Que você ocupa Não é merecedora Da oportunidade Portanto Aquelas interações Interpessoais Ficam limitadas Em face Portanto Destes preconceitos Que nós temos O relativismo Bem aproveitado Reduz Portanto Esse tipo De problemas Entre as culturas Por causa Das diferenças Quando nós temos Quando nós temos Dito às vezes Que o que é Diferente É enriquecedor Mas às vezes Olhamos o que é Diferente Como uma ameaça Para mim Ou de forma Desprezível Então Então os benefícios Do relativismo É tornar os seres humanos Mais compreensivos Mais unidos E também estabelecerem Porque nós somos Seres sociais Por natureza E a nossa Componente Social Nos leva A desenvolvermos Relações Interpessoais Com qualquer um Eu tenho Algum nível De conhecimento Tenho uma prática Tenho uma experiência Posso partilhar Portanto Essa prática Essa experiência Com uma outra pessoa Então O relativismo Se for ensinado E partilhado Por todos Melhor ainda Mas afinal Até que ponto A negação Do relativismo cultural Pode impactar A sociedade moçambicana? Vamos perceber melhor As consequências E os contornos Psicológicos E emocionais Que advêm Do relativismo cultural Afinal Por que há tanta Desigualidade E discriminação cultural? Essa é uma resposta Que o estimado Del espectador Terá na segunda parte Da edição de hoje Mas antes Observamos Uma curta pausa Não saia deste lado Olá família Eu sou o Manos Laser E desta forma Passo para lhe fazer O convite A assistir o programa FTV Eats Programa este Que vai ao ar De segunda a sexta A partir das 16h30 Eu só quero a ti Mas ninguém Essa distância Entre nós Não me faz bem Não me faz bem Ei menino Valorizo a tua melanina Pois ele aqui te deixa a mind in Aqui você acompanha Todas as novidades Do mundo da música Atualizações das carreiras Dos artistas A música é baseada Em fatos reais Como é que? Nada Quem me dera conhecer alguém Qual é o critério Que eu leio Usa para poder fazer Seleção das pessoas Com qual trabalho? É um bocado complicado bro Mistura Já são de DJ Dilsson Vídeos E muito mais Fiquem sempre ligados A banda do entretenimento Aqui no programa FTV Eats Na televisão FTV Voltamos com o segundo bloco Para falar dos impactos negativos Causados pela negação das culturas Todas as negações ou aceitações Mudam as formas de viver Das sociedades Enriquecendo-as Ou trazendo situações De grandes desafios Nesta jornada De resistência Ou de afirmação Da nova cultura Há fatores que afetam O psíquico dos moçambicanos O psicólogo Achimo Chagani Explica aos nossos telespectadores As diferentes formas De manifestação Desses problemas Nós temos experiências Tristes Aqui entre nós Como dizemos a mim Que é um Mosaico etnocultural As vezes Os do sul Se acham superiores Relativamente aos do centro E os do norte Os do norte Também se acham Diferentes Ou melhores Que os daqui E os dali O impacto negativo Nesse tipo de Situações Negar a cultura do outro É você até Não aceitar Estar no mesmo espaço Com outra pessoa Não permitir Que essa pessoa Tenha a mesma oportunidade Que você tem As vezes Até no sotaque Nós falamos todos A mesma língua nacional Mas os sotaques São diferentes E eu ficar atento Ao sotaque Da outra pessoa E a partir dali Concluir que essa pessoa Com esse sotaque É do sítio e tal Portanto Não teve as mesmas oportunidades Que eu Não é merecedora Desse tipo de coisas Isso vai criar Os tais preconceitos São pré-julgamentos Baseados No conhecimento fraco Que eu tenho Exatamente da outra cultura E por isso Eu vou Lidar Ou vou Estabelecer relações Com aquela pessoa Mas sempre com Alguma reserva Não irei transmitir Todo o sentimento Que eu tenho Irei esconder Algumas coisas Que eu acho Que devia partilhar Com outra pessoa Às vezes No local de trabalho É comum acontecer isso Nós Encontramos No local de trabalho Cada um Com a sua proveniência Entretanto As relações São estabelecidas Em função disso Aí Cria afastamento Aquela nossa Componente humana Fica comprometida Eu vou me relacionar Apenas com as pessoas Que eu acho que são Da minha cultura Ou de uma cultura Que eu acho que é Superior à minha Os que acham Que tem uma cultura Inferior Eu não vou Estabelecer relações Isso não é muito bom Para No caso de uma organização No caso de uma escola No caso de qualquer Sítio onde duas Três pessoas Se encontram Vai criar problemas De afastamento Vai criar problemas De distanciamento Vai criar problemas De isolamento A pessoa que é Tratada de forma Diferente E desigual De forma negativa Naturalmente Que não vai ter As mesmas oportunidades Que as outras pessoas Psicologicamente Isso cria Um outro problema Se essa pessoa Não tem capacidade De gerir as suas emoções Que é outra inteligência Que nós precisamos ter Que é a inteligência emocional Que é reconhecer as suas emoções Saber lidar com essas emoções E também gerir essas emoções Então aquelas pessoas Desprezadas Podem ter impactos Psicológicos muito fortes No local de trabalho Pode perder muitas oportunidades Mesmo que tenha muitas potencialidades Infelizmente Pode perder as oportunidades Por causa Dessas avaliações Preconcebidas Que são estabelecidas Por pessoas Mais orientadas Pelo heterocentrismo E não pelo relativismo cultural Afinal O que implica Uma visita Aos curandeiros Praticar o lobolo Tomar o remédio Da lua O presidente Da Ametramo Fernando Mate Demostra sua indignação Em relação A intolerância Dos pastores Com a prática Dos curandeiros E os coloca Como separadores Das culturas No que tange As religiões Com o agravamento Dos pastores A procurarem Serviços Que desvalorizam Mas ele vai Vai A escondida A escondida Porque Para dizer a verdade A maior parte Desses que andam A fazer A falar Se tem poder Apanhou num curandeiro Estou a dizer Com toda a minha certeza Alguns Que quando tem poder Sabe o que é poder Apanhou num curandeiro Naquelas Curandeiras Das montanhas Foi lá Apanhar um segredo E veio explorar Fazer magias Estou a dizer Com toda a minha certeza A maior parte Dos pastores São curandeiros Que deram força E chega Abre a igreja Porque dominou a bíblia E vai proficiar Para as pessoas Está a perceber? E fala de Deus Por que eu também Não posso fazer? Eu também posso fazer Comprar uma bíblia Aprender 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 Depois vai abrir Uma igreja E começar a mentir Para as pessoas Uma prática Que desde sempre Fez parte da cultura Dos africanos Que nos últimos dias Tem sido renegada Por influência Da cultura estrangeira O presidente Da Ametramo Diz que a associação Tem contribuído Na cura Contra várias doenças Nem pode impiar Nem que alguém Esteja no poder Pensar Interditar Obolir Esta prática Esta prática É de anos Se alguém pensar assim Está a pensar Pelo comportamento Pelo pensamento Que ele faz Na sua casa Aqui Ametramo Nunca vai ser abolido Não vamos aceitar A pessoa vai poder Estar no cargo Até terminar o cargo Enquanto nós estamos A continuar Com os nossos Trabalhos Está para se ver? É assim O que é que nós Trabalhamos? Nós resolvemos Muitos problemas 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 das doenças Que até nos hospitais Às vezes não conseguem Estou a dizer Com toda certeza Estou a dizer Com toda certeza Resolvemos Problemas Da infertilidade Que a pessoa Nem sabe Por que não faz filhos Nós resolvemos Curramos asma Eu não vou te detalhar Todas as doenças Temos raízes Capazes De resolver Problemas De doenças Vastas Só que O que é que nós O que é que nós Respeitamos? Nós não temos soro Não pusemos o sangue Nas pessoas Não temos o rei X É uma especialidade Somente Tradicional E a nossa função É de ajudar As pessoas E naquilo Que nós conseguimos Depois Transferirmos As pessoas Para o hospital Naquilo Que é a obrigação De nós Podermos Transferir As pessoas Para o hospital Naquilo Que nós não conseguimos Mas a maioria Parte das pessoas Antes de chegar Ao hospital Passam de nós E nós Diagnosticamos E Damos os banhos E direcionamos Para que as pessoas Vão para o hospital E aí vão poder Fazer Ou ultimar Algumas coisas Para que essas culturas Existam Há razões Por detrás De cada uma delas E que não se pode olhar Com desdém A intolerância Mas sim Entender a razão Da sua existência Antes de julgá-las O relativismo cultural Não deve ser radicalizado Não deve ser visto Como algo Mesmo Acabado também Aliás É logo O relativismo Estamos a falar Do relativismo Porque existem Alguns hábitos E costumes Culturais Nas comunidades Universal Do mundo inteiro Que entram Até de certa forma Em choque Com alguns instrumentos De direito Internacional Que entram em choque Com a carta africana Dos direitos A carta universal Quando encontramos comunidades Portanto Que usam Algumas mutilações Digamos De partes Do corpo humano Seja feminino Seja feminino Ou masculino Em nome da sua cultura Não é Quando encontramos Se calhar Uma espécie De proibição Total De que isto Não se pode fazer Ou não pode Atravessar Aquele rio Porque não sei quanto E que acabam De alguma forma Prejudicando Algumas coisas Devem ser limadas Nós temos No nosso país Por exemplo Os ritos De iniciação Praticados Muito na zona norte Não é Tem seu benefício Tem de facto Partas Algumas Que devem ser Refletidas Melhor Mas O conceito Fundamental É este Que nós percebamos Que aquilo Que cada comunidade Faz Que são até Digamos Hábitos E costumes Seculares Terão sempre Alguma explicação Sobre o seu início Sobre por que Que as pessoas Se calhar Dentre outros valores Adotaram Aquele tipo De ser e estar Não é E nunca tem Que se Se reparar Como se fosse Algo Inferior Algo Sem visão Ou de pessoas Mal instruídas Ou de pessoas Sem cultura Não é Esta parte Do relativismo Ou Vamos lá dizer Da filosofia Do relativismo Eu concordo E apoio Não é Porque de facto A maneira como Eu vivo Em Gorongosa Vem Toda uma Educação Dos meus Biotrins avós Não é E tem seu valor No meu meio No meu ser No meu meio E não pode aparecer Alguém Que é de Inharime Que diz que não A maneira como vocês vivem Não é correta Não é Isso tivemos Ao nível Universal Em que Certas Civilizações Até que Vieram muito Com a Revolução Industrial Acabaram Aparecendo E dizer Que olha A maneira como vocês são Não é Humana É dos animais Não sei quanto E tudo mais Mas aqueles O faziam Alguns deles Com todo O conhecimento Dominacionista Queriam dominar E convinha dizer Isso Traziam Missangas Traziam Roupas Tesseladas Não sei o que E tudo mais Como a história diz Como os nossos Chefes tribais Foram dominados No século XIII XIV Por exemplo Por causa dos bens Que vinham Manufacturados E que ao mesmo tempo Colocava Certas crenças Como religiosas Religiosas E nós também Sempre fomos Mas religiosas Ao estilo Cristo Por exemplo Não é Esses ensinamentos Vieram de fora E foram impostos É Subjugando Os outros Digamos Etnocentrizando Os outros Não é Portanto Neste contexto Eu vejo O relativismo Cultural Como uma grande Importância A tolerância E a aceitação Do outro Como ele é E como se relaciona Com os outros São alguns aspectos Que contribuem Para que o relativismo Cultural Aconteça É um aprendizado Que infelizmente Nós nem todos Trazemos desde casa E na escola O respeito A tolerância E aceitação E aceitação São bases Também para que o relativismo Cultural Aconteça Aceitar o outro Tal como ele é É muito complicado Às vezes eu quero fazer esforço Que aquele que tem Um sotaque Diferente Do meu Que acho que o dele Não é O mais aceito Eu acho que ele tem O sotaque Mais próximo Ao colonizador Então Quero forçar o outro A pronunciar As palavras Tal como eu acho Que pronuncio bem Você não está Saber aceitar Aquela pessoa Você não pode Forçar A pessoa A deixar As suas práticas Os seus valores E Aquelas componentes Culturais Que ele tem Para ele Assumir as tuas Nós estaremos A fazer mal Para aquela pessoa Outra coisa É a tolerância Cultural Que é o que Nos falta bastante Nós não temos Paciência E não toleramos Infelizmente Algumas práticas E consideramos Que essas práticas Não são Humanamente aceitas Na minha perspectiva Estamos juntos Num restaurante A pessoa Apeteceu-lhe comer A mão Porque no lugar Onde ele vive Pediu para servir Chima E Um outro Caril E ela acha Que Chima Só se pode comer Bem A mão E eu quando vejo Aquilo Começo a pensar Bom Essas pessoas Nem sequer Deviam entrar Para o restaurante Como é que Eles Autorizam Essas pessoas Porque Envergonha-nos Envergonha-nos O que Este é que é o problema Eu não tolero A outra coisa É o respeito Eu Posso até não Concordar Com o tema das coisas Mas Devo Respeitar Porque é assim Como a pessoa Se sente bem E não posso Forçá-lo Se eu achar Que aquilo É um atentado Para a saúde Aí sim Posso Gradualmente Ir mostrando Que isto Até não faz Bem para si Mas desde que A pessoa perceba De fato Que aquilo É um atentado Para a sua saúde E não Não para destruir Aquilo que são Os seus valores Culturais As suas práticas Culturais Mas desde que Aquilo seja Atentado para a saúde Porque todos nós Queremos o bem-estar Físico Mentário Psicológico Então Apenas nessas circunstâncias Sim Mas também Não posso forçar E a partir Da minha Situação Pensar Que isto é a melhor coisa Então vamos Mudar As outras pessoas Infelizmente Na zona sul De Moçambique Predomina a linhagem Patrilinear Isto é Quando um casal Contrai o matrimônio A mulher Vai se juntar Ao homem E carrega Com ela O apelido Do seu marido Diferentemente Da zona norte Bem Primeiro Eu quero dizer A minha cultura Nós Daqui de Sofala Primeiro O nosso regime É paternear Não é E que Quem toma as decisões É a família Paterna Não é Num lar Num casamento O homem É que tem A palavra A decisão final E mesmo que a mulher Esteja certa Mas A opinião Válida E que tem Que ser Cumprida É do homem Qual é a Espebra Que marca Mais Na sua São vários E neste momento Como me apanharam Aqui na estrada Dificilmente Pode aparecer Tantos Aspetos Pode ser Aspetos Positivos Aspetos Negativos Quer dizer Eu Vou começar Por aspectos Positivos Existe Respeito E consideração Para com Os mais Feitos Existe O respeito Para Com o Homem E quando Falo Homem Deixa que Eu diga Se calhar Dizer Mesmo O esposo Não é Porque O esposo É papá Esposa Também Sou eu Eu tenho Minha mãe Tenho meus pais Mas também Sou mãe Tenho meu marido Que eu sou mamá Eu sou papá E Eu gosto Porque Há respeito Os mais velhos Também respeitam Os mais novos E vice-versa E só assim Que se consegue Mas eu vou Para aspectos Negativos Quais Os aspectos Negativos Na nossa Cultura Que isso Fala Exatamente Por ser O regime Paternial Essa consideração Só do homem O homem Que tem Palavra E eu quero Dizer De que Existe Até Algumas Regiões Que isso Fala Onde uma Mulher Não diz Nenhuma Palavra Até Encaminhadas Com seu Esposo Não pode Olhar Para nenhum Outro Homem Não pode Saudar Nenhum Outro Sobre Risco De Muita Violência Para um Homem Inocente Que apenas Tem a sua Cultura De saudação Porque a Saudação É uma Chamada De atenção Que nos Permite Visualizar Onde que Nós vamos Vamos Porque se Existe Um Perigo Sem Eu Saudar Alguém É Difícil Dizer Lá Onde Vai Tem Uma Cobra Lá Onde Vai Passou Um Elefante E as Estão Em Pânico Se Eu Não Saúdo As Pessoas Mas Esta Saudação Mesmo Pode Criar Divorço Em mim Até Pode Criar Uma Violência Até Pode Fatal Porque Eu Vou Falar Por Exemplo De Chibabava Nós Temos Este Tipo De Cultura Em Que Uma Mulher Não Pode Olhar Para Ninguém E Há Pessoas Que Não Têm Uma Orelha Apenas Porque Saudou Mulher De Alguém Então Esses Aspetos Me Marcam Muito Relativismo Cultural Nos Faz Perceber As Diferenças Como Uma Diversidade Possível E Não Como Algo Que Deveria Ser Eliminado Cada Cultura Percebe E Age Em Em No Mundo Consequentemente Não Há Melhor Ou Pior Assim Colocamos O Ponto Final Na Presente Edição Nós Voltamos Amanhã Nós Voltamos Assim Que É No Domingo À Mesma Hora Boa Noite Até A Próxima Semana Próxima Número Próxima Próxima